A Babilônia queima nos beck nas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente Noi não... Máximo de tensão, máximo de energia no bagulho, vamo que vamo Ei, posso puxar um grito? Puxar com certeza Assim ó, assim ó, mantém, mantém, mantém MC, jogou livre na busca da casa grande O que vocês querem ver? Saque! No certo a cerimônia mais com o retorno do Império Achante O que vocês querem ver? Saque! Uou! 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 América, caralho! América, caralho! Eu sou o nosso chão, o meu Ok, ok, ok Eu, hoje, minha, minha, minha Não espero a contagem pra matar esse arrombado Independente, mano Você aqui vai ser pisado Vai ser chutado Porque eu sou lapidado Diamante preparado Camarada Então, pega o drop e diz Eu faço meu hip hop Azevedo fica cedo Porque você sai em choque Não tem problema tu não Olha como eu brinco Com a plateia, mano A energia eu sinto Então, eu evano e devolvo pra plateia Você é muito chato Não faço uma ideia Você não tem um plano Não tem rima e nem estética Fraco pra caralho Não consegue fazer métrica Acabou o beat Ele já quer voltar Eu que domino isso Me sinto um S.A. Um monstro do S.A. Eu sou só tipo Mike Aldouski Fazendo meu mano Me sinto Kowalski Se eu perdi o relatório Você é contraditório Parece que jogaram Personagem aleatório Por isso, camarada, se fudeu Bateu de frente com a morte Então é hoje que você perdeu Você vai deixar de beber Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Você falou de personagem aleatório Só que aqui eu sou o herói Na verdade eu não sou personagem aleatório Aqui eu sou o boss Você entendeu, né meu parça? Que agora eu vou provando que a rima inflama Na verdade não é diamante Eu tô fazendo história na lama Você entendeu, né meu parça? Que agora a rima não é repetida Na verdade eu não sou a cerveja Eu só tô amargando a porra da sua vida Né não? Porque você é muito fraco Mano, eu não mando nada Cê maldade, você sabe Que agora eu vou logo na parada Sabe por que? Agora eu provo Que você é um inseto Realmente eu não foco no flow Eu só foco e mando a foto reto Cê entendeu, né meu parça? E passa a informação pra plateia É por isso que agora Você não absorve as minhas ideias Porque você tá ligando, parça Que correpe sendo desenvolvido Realmente eu mostro a C.A. Minha energia é esses gritos Cê entendeu, né meu mano? E agora eu vou continuar Pra se encarar na minha frente Eu só dei gola Então você tá ligando, parça Que agora eu provo na levada Porque você veio saixando pra caraca Mas não arrumou nada Iê, fechou Vamos pra votação Rápido e rasteiro Da forma que aconteceu, certo? Barulho pra um só e com vontade Não gostou, Paulinha Barulho pra quem gostou Das rimas de EZ Diferentemente barulho Para as rimas de Azevedo Jurados em 3, 2, 1 Pra um só e com vontade É o EZ É o Azevedo Ajuda a nós Barulho em mão Para quem gostou das rimas do EZ Pode abaixar Barulho em mão Para quem gostou das rimas de Azevedo Tem que contar, hein Aê, mão esquerda, direita Pratas e cotoco Para quem gostou das rimas de EZ Uma mão só, certo? Eu vou contar Começar nessa caixa daqui pra lá E termina aqui, certo? E por incrível que pareça 68 mãos para EZ Vocês podem gritar mais alto, viu, família? Fica à vontade, mano Vai facilitar pra nós 68 mãos Mãos de estera, direita Pratas e cotoco Pra quem gostou das rimas de EZ Azevedo Azevedo Mesma fita Vai começar de um lado E terminar do outro EZ 1x0 O Mariano está perdido Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vamos mandar uma vibe Eu sei que vocês podem Eu sei que vocês podem mais E aí, DJ AD Daquele jeito Solta aquela pedra Para mim mais Esse rapaziado aqui, ó Levanta a mão Zona Leste Joga a mão pra trás Zona Leste Aquele jeitão São 12 anos Como eu amo essa cultura Grita RIPER 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 Como eu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPER 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 Mata ele, cara RIPER 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 Falou de monstros S.A. Então cê tá ligado Que agora é um bagulho Eu vou provar Porque cê tá ligado Que cê não tem a vaidade Então fica no desenho Que eu vivo a realidade Cê entendeu Meu parceiro Eu posso até Falar de que são Só que eu sou cristalheiro Cê entendeu Meu pai Eu faço a realidade Pra chegar e representar Minha cidade Porque cê tá ligado Que aqui eu não sou fraco Na verdade eu faço história Nessas ruas de São Paulo Porque cê sabe Que aqui você é um comédia Cê é maldade Então entende minha ideia Porque cê tá ligado Que você é fraude E na verdade eu não tô na mídia Eu sou todo underground Por isso que agora Azevedo já dispara Eu tô no underground E na mídia Eu tô botar a cara Entendeu Daquele jeito Cê sabe que eu chego Nessa fita E minha rima Causou efeito Porque cê tá ligado Freestyle é inteligente E cê tá ligado Aqui a joia da Tiradentes Faz história Nas ruas de SP Truta eu vou além Não tem problema O beat volta Camarada então mantém Sabe por que truta Eu vou além História nas ruas de SP Achei O JP da Shein Aê Vai te cuder Pela Rima boa eu vou mandar Sabe por que truta A sua chama creme Você falou que é A joia da Tiradentes A joia da Tiradentes Tem rugo E é WM Então Cê tá ligado Eu vou matar Rima boa eu vou mandar Sabe que vai até lá O seu round de resposta Foi seu fraco Que deu trabalho Pro Tavares As mãozinhas Recontar Então Quando assim Você vai perder O EG Como eu faço No bubete Camarada Com o PC Sabe por que truta É sem maldade É monstros SA Por isso que aqui É calamidade Então eu vou falando Sem maldade É monstros SA Porque os monstros Vão estar na faculdade E fechou Vamos pra votação Certo Palmas Palmas Fiquem à vontade Palmas 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 Aquele jeito Respeitam os artistas Certo Agora vamos votar Com vontade Com vontade Pode gritar A vontade Certo Vamos ajudar o truta Aqui Barulho pra quem gostou Das rimas De Azevedo É isso mesmo É isso mesmo Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas De Eze Valeu Valeu Turpa Jurados em 3 2 1 Eze Para a próxima fase É isso mesmo Para a próxima fase